Vivo agora, hein? Na terra em que a SSP voltou a tratar bandido como bandido. Como eu tenho dito aqui, polícia nunca deve sair de casa pra matar. Mas nunca o policial deve sair de casa pra morrer. Mais dois em confronto. Morreram. Douglas Magalhães, 7h46 da noite. Boa noite, Douglas. Boa noite, Gilmar. Olha, na terça-feira da semana passada, a polícia fez uma apelação em Salgado. Na oportunidade, dois bandidos fugiram. Hoje, a polícia soube que os bandidos estavam omiseados lá na região do Santa Maria. O delegado André Davido, COPE, toda a sua equipe esteve lá. Como é que foi? Bom, as diligências não cessaram. Na tarde de hoje, nós descobrimos e obtivemos a informação de que eles estavam omiseados. Faziam uma residência, na verdade, um sítio ali naquela localidade. Fomos até lá e fomos receber a bala. Anunciamos que era a polícia que estava fazendo a abordagem, mas, mesmo assim, eles atiraram contra nós. E esses dois elementos, essa agressão, essa injusta agressão, foi contida pelos policiais. Porque outra alternativa não nos restou. O socorro foi prestado e foram apreendidas essa quantidade de arma de fogo que vocês podem ver. Essa quadrilha estava muito bem armada. Aterrorizava não só Salgado, mas também a área de São Cristóvão, a área de Itapuranga. E, acredito eu, que também na área do Santa Maria. Aliás, a quadrilha é conhecida como a Quadrilha do Caranguejo, liderada por Tita. Elemento frio, calculista, fez inúmeros assaltos na região de Itapuranga, de Salgado, de preferência sítios e fazendas. Sim, o alvo predileto dessa quadrilha eram propriedades rurais. O Tita era de uma agressividade ímpar. Ele não só ameaçava as vítimas durante o assalto, não só usava de violência durante o assalto, mas também após o assalto. Ele costumava ir à residência das vítimas no dia posterior ao assalto para ameaçar e intimidar as vítimas para que elas não denunciassem, não registrassem a ocorrência na delegacia de polícia. Eles usavam arma de grosso calibre, é de cano longo, não é, doutor? Sim, sim, tem um calibre .38, um calibre .28, duas calibres .28, armas de fabricação caseira. E com o Tita também foram encontrados dois revólveres .38 na ocasião em que ele entrou em confronto com a polícia. Olha, Gilmar, esta quadrilha já botou muitos policiais para correr naquela região. Eles tocavam terror na região. Três na semana passada morreram em confronto com a polícia. Os dois que fugiram, hoje, quando houve o cerco, eles reagiram atirando nos policiais. Aí, sobrou para os bandidos. Doutor André, boa noite. Boa noite, eu quero agradecer a oportunidade. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Douglas Magalhães, aqui do COP, para o Cidade Alerta. Obrigado, Douglas. Obrigado, Douglas.